No programa deste sábado, vamos falar com o ex-governador Germano Rigoto, falando da sua intimidade. E tem ainda um assunto polêmico, amigos traíra, Carmen. Nossa, que beleza isso! Carmen Flores com você está no ar. Olá, muito bom dia! Carmen Flores com você de hoje está no ar, Rose. E hoje nós vamos ter um assunto que nós já anunciamos, né, Rose? Polêmico! Vamos falar sobre traição. Traição na amizade, nos relacionamentos, Carmen? Na realidade não é bem traição, mas na realidade o tema que nós vamos usar, a palavra é... Como é, Rose? Traíras. Amigas traíras. Aqueles amigos e amigas traíras que com certeza alguém que está nos assistindo já disse já aconteceu isso comigo. E para isso estamos chamando a nossa querida Cris, que é uma psicanalista que sabe tudo desses relacionamentos. Mais uma vez no nosso programa. Seja bem-vinda, querida. Que bom, que bom estar aqui com você. Prazer é nosso, Cris. E aí, Cris? Existem muitas amigas traíras e amigos também, né? Pois é. A minha brincadeira é dizer que traíra mesmo, às vezes a gente acha que é a vida conosco. A gente espera da vida. Espera. Sublinha a palavra espera. E a gente sempre se decepciona quando a gente espera. Então, o bom é não esperar. O bom é só desejar. Quando a gente espera e se dedica na esperança de que o outro seja quem a gente gostaria que ele fosse... Corresponda às nossas expectativas. Rose, infalivelmente nós estamos cavando a nossa frustração. A decepção. Isso. Mas, Cris... O nosso sentimento de ser traído, de não ser bem tratado como a gente acha que merece, como a gente tratou o outro e acha que por reciprocidade o outro vai nos tratar bem. Mas não tem, não é possível isso, Cris. Tu é uma especialista ali, mas vamos combinar. Se nós, neste mundo, não podemos ter um amigo, uma amiga que a gente possa confiar, eu vou quebrar minha cara sempre. Mas eu vou querer ter uma pessoa que eu diga, essa pessoa eu confio. É meu amigo, é minha amiga. Não, eu acho que tá ótimo, Carme. Acho que... Eu me sentiria muito frustrada se eu não pudesse ter uma amiga que eu pudesse confiar. Não, mas tu pode ter. Fica bem à vontade. Tenho todos os amigos que vocês... Tu só não sabe o resultado, né, Cris? Só que a gente não controla o quanto esse amigo vai ser nosso amigo do jeito como a gente quer. Como a gente espera. Como a gente espera, que é um grande equívoco. A esperança é o melhor remédio pra amargura. A esperança, toda vez que a gente tiver esperança, a Rose lembrou que a gente vai estar se decepcionando. Então, assim, eu acho ótimo que a gente tenha amigos, acho que a gente deve investir nos amigos. Nós da Bororó 25 trabalhamos com tecnologia de gestão emocional, ensinamos as pessoas a serem amigas, a fazerem amigos. Mas a Carmen disse uma coisa que é uma pérola. Ela disse, eu quero confiar. A confiança, a gente tem que ter na gente. A confiança de que o outro é quem eu gostaria que ele fosse. Mas não a confiança no outro. A confiança no meu sentimento. Pra que eu possa, ainda que muito tristemente, dizer que eu me equivoquei. E fui eu que fiz isso. O outro faz da vida dele, infelizmente, o que ele quiser. E eu vou me sentir traída ou não? Vou me sentir maltratado ou não? Não tô gostando disso. Eu entendo a Carmen, mas eu acho que a vida acaba te ensinando que é melhor ir devagar. Olha, eu costumo dizer que nós da Bororó 25 trazemos sempre más notícias. Péssimas notícias. A primeira grande e pior notícia é a finitude. Todos nós vamos morrer. Até lá a gente se diverte bastante. Com bons amigos, com os melhores amigos que a gente puder, excelente, invistam nisso. Eu só tô chamando a atenção que o nosso sentimento de traição é algo que a gente pode e deve cuidar. Pra que a gente não espere dos outros o que tá, às vezes, na cara, que não tem nenhuma possibilidade de acontecer. Ah, não, mas só um pouquinho. Isso que está na cara é quando a gente... Aí eu já vou dizer que a pessoa se engana. Me engana que eu gosto. Aquela velha frase que todo mundo tá te falando. Essa pessoa não é sincera. Porque tem pessoas que são cegas. Quando tu gosta. Isso não só até na parte de relacionamento. Todo mundo sabe que o ser não vale nada. Mas tu queres investir aí. Digamos, tem aquela fila. Eu tenho um amigo que diz... Eu tenho um... Que ele diz assim, olha, se tiver a fila, tem 30 pessoas do bem. Pois a minha filha vai botar o dedo na que não presta. O famoso dedo podre. O famoso dedo podre, segundo a minha amiga Elaine Pai. Então, é... Mas isto eu acho que é aquilo que todo mundo enxerga e nós não queremos enxergar. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Eu falo uma coisa, Rose, que aconteceu comigo. É, porque sempre acontece com a gente alguma coisa disso. Isso aí cada um tem um caso pra contar sempre. É da vida. Alguém que tá nos assistindo vai dizer assim, Carmen, comigo aconteceu também. Se a pessoa tiver assistindo, ela vai ter certeza que é com ela que eu tô falando. Mas outras pessoas vão saber que também aconteceu com elas. Agora aconteceu comigo um caso assim. Olha só, escuta. Eu, minha amiga, uma pessoa que eu gosto e acreditava. Uma pessoa de nível social. Sabe que às vezes tem pessoas que se aproximam de ti por interesse, por algo... Ah, mas tu te engana. Ok. Nesse caso, não. É uma pessoa que não precisa de mim. Não tem nenhum interesse. Não teria, dentre aspas, nenhum interesse. Visível a olho nu, digamos. Assim, a olho nu. Sabe, é uma pessoa que a gente convivia demais. Estávamos sempre juntos, juntas, viajávamos juntos, fazíamos muitas coisas juntos. O que que eu fui saber, pro meu grande choque, alguém, amigos, nosso em comum, veio e me disse, Carmen, não confia, Ah, porque esta pessoa faz isso e isso e isso. Eu fiquei de mal com a pessoa que me contou. De mal não, né? Mas eu disse, ah, vai contar com a Tata, porque isso aqui eu não acredito. Que era os indispor, né, cara? Que era os indispor com a minha amiga e fiquei brava. Porque essa pessoa não era pra mim tão confiável quanto... A tua amiga. A minha amiga. Passado um tempo, aí eu fui... Outros amigos também que eu conheço, me contaram a mesma coisa. Olha, fulana, disse isso, 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 opa, opa. Aí eu comecei o meu pezinho voltado, ficar atrás. Mas ainda não acreditei. Ainda não fiquei totalmente crente. Aí, como é que eu acreditei? A pessoa me ligou, a minha amiga me ligou no celular e eu tinha deixado o celular. Estava longe de mim, ficou gravando. Gravou 45 minutos no celular. Aí ela terminou de falar que eu me chamando pra alguma... algo, né? Estava com outros amigos. Neste momento, ela ficou falando de mim pros outros meus amigos. Aí caiu a minha ficha, mas realmente... Isso, pra mim, foi uma grande decepção. Porque eu não conseguia imaginar que aquela pessoa pudesse... E não eram, assim, palavras tão ruins que ela falava. Mas era um... Um tom. Um tom de maldade. O tom. Sabe o que contei? O tom da maldade? O detalhe da maldade. O detalhe do tom. Que eu acho que isso é a grande... Inveja, por favor. Não sei o que que é. O que que é, Cris? Eu contei uma história, agora tu... A Carmen me deu tudo que eu precisava, gente. Porque, assim, a Carmen disse uma coisa fundamental. Um amigo ligou e avisou. O outro falou. Ela não acreditou. Mas um terceiro veio e disseram os três ou quatro, Lula, sei, ou quantos... A mesma coisa. A mesma coisa. Só a Carmen que não viu. Então, é duro isso. Porque a traição é algo que a pessoa que está envolvida não enxerga, muitas vezes, porque não queremos enxergar. E está tudo bem. Nós não precisamos enxergar o pior das pessoas. Se a gente quiser se proteger, é bom que a gente tenha esse olhar. É possível que essa pessoa, essa tua amiga, tivesse muita inveja de ti. Fosse uma preguiçosa que não quisesse se esforçar o suficiente para, de fato, merecer o teu amor e a tua confiança. Fazia um trabalhinho, assim, meia sola, assim, só para os outros engambelar. E, de fato, não era uma pessoa que merecia todo o teu amor. Mas isso nos acontece todo o tempo. É do bicho homem isso. Uma coisa que eu sempre, quando eu faço palestra, às vezes eu falo muito, eu tenho uma frase que eu uso muito. O que é que tu acha se eu estou certa? Você me fala nisso, assim, que tenha cuidado com o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Porque, às vezes, quando tu está triste, por exemplo, se a Rose está triste ou teve uma briguinha com o do R lá, o que é que eu faço? E ela está aqui de testemunha para saber se não é assim. Ah, não faz assim. Ele é gente boa, ele é um marido legal. Eu tenho essa postura de sempre querer melhorar a situação. É errada a postura, é claro. Ela acha que é errada. Eu acho que é total. No meu ponto de vista. Se eu sei que os dois se gostam, eu vou tentar melhorar a vida dos dois. Só que o que a maioria do amigo faz, que eu sempre, de cuidado com aquele amigo, diz assim, isso aí, amiga, joga a toalha, esse cara não merece, ou essa mulher não merece, sabe? Acaba estragando a relação nos dois, que é boa. E o amigo, às vezes, é uma coisa boba. Não acha que esse amigo é perigoso? É, eu acho, tchan, 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 mais uma má notícia. Eu acho tudo perigoso. Tudo perigoso. O melhor amigo pode ser perigoso porque ele pode estar tão cego quanto a gente. O melhor amigo, se no caso a Carmen gosta muito da Rose, é possível que a Carmen não consiga ver que a Rose está muito chateada e que aquela coisa se repete. E que a Carmen, na vontade de ver a Rose bem, faz assim, faz panos quentes. É, a Carmen quer ser muito doce, tem que ser realista, eu acho. É, eu tô brincando com isso, né? Porque eu não sei nada. Não, nós também. Nós também estamos brincando, mas é um exemplo. É só um exemplo. Então, mas assim, às vezes o melhor amigo tá tão cego quanto a gente. E aí não consegue... Então a melhor coisa, não se mete. Segura a mãozinha. Segura a mãozinha, traz um copo d'água. Se a gente realmente tem uma opinião que a gente acha que é importante oferecer... Se a gente tem certeza daquilo que a gente tá falando. Se a gente tem certeza do que a gente sente, né? E eu vou dizer, Rose, olha só, eu percebo que toda vez que tu tá separada, sozinha, tu tá melhor. Toda vez que tu volta com esse relacionamento, eu te vejo mais abatida, te vejo mais encolhida. Essa é a minha opiniãozinha. Isso não tem nenhuma pretensão de ser a dona da verdade. Que decidir a vida da outra. Claro. O problema disso é que quando a gente dá a opiniãozinha da gente, a gente dilata a opiniãozinha da gente. E adoraria que o outro fizesse exatamente o que a gente está dizendo para ele fazer. E aí, assim, a gente tem que ter muito... Ai, que meda! Que questão, assim... Ai, que meda das pessoas que dizem que querem o meu bem. Porque até elas querem, mas elas estão tão atrapalhadas, às vezes, quanto o sujeito. O problema é saber o que é o bem, né, gente? O problema é que você se copia. A gente tem que estudar a alma, tem que se alfabetizar. A gente precisa se dedicar e ouvir, aproveitar a televisão quando a gente tem essa oportunidade para falar de saúde, para promover a saúde. Saúde... Bom, aproveitando essa deixa da Cris, né? Nós queremos agradecer o bate-papo, que estava ótimo. E vamos falar de saúde mesmo, porque nós temos que dar o nosso recado do Tour Life. 100% saúde. É verdade. Temos que pensar na nossa saúde, não só física, mental... Sem trairagem. Sem trairagem, não vamos nos trair e vamos para o Tour Life. Cuidar de nós, no mínimo, cinco dias da nossa vida, do ano corrente, se faz cinco dias para nós. Vamos para o Tour Life, que é toda essa maravilha que a gente está mostrando. São cinco dias de exopilar, de relaxar, de reprogramar o organismo, não pensar em nada, só em coisas boas. Comportamento, né, Rose? Perder uns quilinhos, que é uma maravilha. E também a clínica Tour Life, aqui na Padre Chagas, onde tem um sistema de emagrecimento que é tudo de bom. Inédito, eu diria. Muitos amigos e muitas amigas estão lá e fazendo um sucesso total. Tour Life, gente, telefone na tela, está tudo aí para vocês. Ah, eu queria falar uma coisinha, Rose. Diga. Que nós estamos com uma vaga de patrocínio no nosso programa. Opa, que delícia. Ah, então... Quem vai ser nosso parceiro? Vamos lá, vamos esperar. O telefone está aí, o nosso telefone é do programa. Carmen Flores, com você. A gente tem a vaga para um patrocinador que a gente está aguardando. Vamos lá, vamos ser parceiro e com certeza quem está no programa está fazendo um grande sucesso. Muito sucesso. E no próximo bloco temos Germano Riboto. Não sai daí, não percam. Nós voltamos já já. A Carmen Flores liquida estofados e poltronas. Tem com assentos retráteis a partir de 899 à vista. E tem mesa com 6 cadeiras por 1.698 e com 8 cadeiras por 2.590. No mundo dos sonhos, dormitório completo por 1.410 à vista. Faça agora seus projetos modulados, divida em 10 vezes e comece a pagar só em 1º de dezembro. Na Carmen Flores, Ipiranga 6863. Por esta, eu assino embaixo. A Ilha Bela sabe que para construir um móvel de qualidade, é preciso experiência. Para construir um móvel surpreendente, é preciso carinho e dedicação. Para construir um móvel para você, é preciso amar o que se faz. A Ilha Bela fabrica móveis com tecnologia para resistir ao tempo. E dedica todo o tempo para encantar você. Ilha Bela Reconhecida pelas melhores lojas de móveis do Brasil. Ilha Bela O seu próximo estofado está aqui. E, Rose, voltamos novamente. Agora, o nosso programa Carmem Flores com você. Ipérrimo, diga-se de passagem. Ipérrimo. Realmente, hoje a gente está, assim, muito feliz por a gente receber aqui o nosso governador, eterno governador, Germano Rigoto, que é uma pessoa, uma personalidade do nosso estado, da nossa cidade, do nosso Brasil, e que fez grandes diferenças para o povo gaúcho. Seja bem-vindo, governador. Obrigado, Carmem. Obrigado, Rose. Eu quero transmitir um abraço bem carinhoso a todos os telespectadores. E era para ter vindo antes no programa. Nós estávamos comentando aqui fora do ar que o programa está fechando um ano. É verdade. Mas era para ter vindo antes, mas felizmente estou aqui. O importante é que está aqui. Estou muito feliz de estar com vocês e me coloco à disposição aí para a gente conversar, bater um bom papo aí, conversar um pouquinho sobre tudo que vocês acharem interessante que eu possa falar. Bom, governador, assim, o que a gente, normalmente a gente gosta...